ONG CPMA, cursos únicos na área da saúde de equipamentos hospitalares e odontológicos no Brasil. Sobre a corrente elétrica, uma corrente elétrica é o deslocamento de partículas microscópicas chamadas de elétricos. Ao longo de um fio ou de um condutor elétrico. Todas as substâncias contêm elétrons. Eles são parte dos átomos de que são feitas as coisas. Você, esta costila, os componentes eletrônicos, todos são feitos de átomos. Certas substâncias, como fios metálicos, os elétrons podem se mover mais facilmente com a aplicação de um suprimento de energia. As substâncias em que os elétrons se movem mais facilmente são chamadas de condutores. Os senhores podem observar o circuito, a ilustração, ao qual eu tenho o polo negativo e o polo positivo de uma bateria, ou de um acumulador elétrico. Ali, os elétrons movimentam seguindo em direção ao polo positivo, passando pela resistência lâmpada e, desta forma, criando energia elétrica em energia térmica e, substancialmente, em energia luminosa, fazendo com que o filamento aqueça, passando em uma velocidade de aproximadamente 300 mil por quilômetro elevado ao quadrado, quase na luz da luz. Este filamento superaquece, não pega fogo, por quê? Para que tenha combustão, é necessário que haja oxigênio. Portanto, no interior da lâmpada, como existem mato ou alguns tipos de gases, este filamento não pega fogo, não há combustão no filamento, mas sim a incandescência gerando a luz que vemos através das lâmpadas. Nota 1. A palavra bateria é um termo vulgar, né? É popular. Porque, na realidade, o nome deste componente é acumulador elétrico, mas muito usado a palavra bateria. A bateria pode ser muitas coisas, né? Até a bateria de som. O correto, o termo técnico correto, a palavra correta, sendo redundante, é acumulador elétrico. Ok? Em 1800, Alessandro Volta construiu a primeira bateria a partir de dois fios, diferentes de metal e ácido. Foi o primeiro a mostrar que podemos conduzir e controlar a eletricidade. A palavra Volt é derivada do nome de Alessandro Volta, no caso aí o seu nome. Ok? Portanto, eles embebiam panos, né? Tiras de panos, envolviam, colocavam entre esses dois tipos de metais, embebiam esses panos em ácido, né? Aí colocava-se dois terminais, um na parte superior e o outro na parte inferior, e notou-se que ali havia a circulação de corrente elétrica. Obrigado. 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 Obrigado.